Do Iguaçu, equipes da saúde estão fazendo testes rápidos para detectar pacientes com diabetes. A ideia é mostrar a importância do diagnóstico precoce da doença. O diabetes é uma doença silenciosa, por isso a importância do diagnóstico precoce. A dona Eunice começou o tratamento logo que descobriu. Começando do começo, pelo menos fazendo tratamento, a gente consegue controlar, levar controlado. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil sofrem da doença. É o quinto país em número de pacientes com a condição. No ano passado, os postos de saúde do Paraná realizaram mais de 1 milhão e meio de atendimentos em pessoas com diabetes. Somente aqui em Foz do Iguaçu, a Adif atende cerca de 700 pessoas por mês. A Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu é um instituto ligado ao município. Nessa semana, agentes de saúde visitam unidades de várias regiões para realizar testes em pacientes. A importância dessa ação é que nós conseguimos detectar diabetes em pessoas que ainda não sabem que são diabéticos. Seu João descobriu diabetes há quatro anos. Foi um diagnóstico precoce e ele começou o tratamento logo em seguida. Se quiser viver, tem que controlar, né? Porque a nossa vida é um controle, né?